Fala Nação Mazulina, bem-vindos, mais um dia de vídeo, sabadão, infelizmente o Clube do Remo não joga este final de semana, muita gente me perguntando, até o repá amanhã o que tu acha? Repá não é amanhã, pessoal, repá é no dia 9 de abril, no próximo domingo, hoje é primeiro ainda, aí infelizmente não teremos jogo, quarta-feira também não tem jogo, o Remo só joga pela Copa do Brasil dia 12, então Remo e Paissandor no próximo domingo, dia 9, e dia 12, quarta-feira, joga contra o Corinthians, jogo no Mandeirão, válido pela Copa do Brasil. Uma informação, antes de a gente falar de outras aqui, a primeira é Remo e Corinthians, eu fiquei sabendo que o ingresso para visitantes será R$100, tá, então, torcendo do Corinthians, ou alguém que queira torcer para o Corinthians, será reservado 10% do Mangueirão, e pelo que eu fiquei sabendo, o ingresso será de R$100 a R$120, vou repetir mais uma vez, ingressos para visitantes de R$100 a R$120, estão estudando aí o valor, tá, 10% para o Corinthians, ou seja, aí em torno de 6, 7 mil pagantes, né, ou lugares reservados para o Corinthians, que ficará do lado B, lá do lado onde fica a torcida do nosso rival e freguês. Do nosso lado aqui, o que eu pude pegar de informação é que o ingresso custará de R$60 a R$80, tá, capacidade do Mangueirão estará totalmente liberada, mais de 53 mil pessoas, sócios torcedores entrarão normal, o sócio torcedor do Remo, que estava aí paralisado, né, pela questão, em off, no caso, pela questão do repá, já voltou, então quem quiser fazer a adesão do sócio torcedor, R$60 a adesão aí do sócio torcedor, um mês, né, para você poder fazer agora e ir para o jogo do Corinthians, se quiser, assim, fazer, se não, compra o ingresso, e pelo que eu acabei de falar, a informação é de R$60 a R$80 o ingresso para o torcedor do Remo, de R$100 a R$120 para o visitante aí, 10% dos locais aí, dos assentos do Mangueirão serão reservados para eles. A primeira informação que eu pude pegar. Outra informação, os três jogadores do Remo que foram contratados, tá, todos eles podem atuar contra o Paissandu Domingo. Galdezani, né, segundo volante, Álvaro, camisa 10 ou meio campo ofensivo, e o Lucas Marques, lateral direito. Vou repetir, Lucas Marques, Álvaro e Galdezani, todos os três já estão no BID, foram inscritos até ontem, né, ontem foi o último, Álvaro, porque até ontem, o que que tem a ver? Porque ontem foi o último dia de prazo e de inscrição para o Campeonato Paraense. Para a Copa do Brasil está valendo, mas como eles já estão no BID, automaticamente, né, é apenas um BID, tá, escreveu no BID e serve para todos os campeonatos que o Remo vai disputar, ou seja, eles estão inscritos para o Paraense, para a Copa do Brasil e para a Série C. Então, Álvaro, Lucas Marques e o jogador Galdezani estão liberados para jogar domingo contra o Paissandu. Theo, e aí esse repá e tal? Bom, repá não vale absolutamente nada, né, a não ser a mística aí de mais um clássico. Acredito que tanto o Paissandu quanto o Remo entrarão com o time mistros, porque o Paissandu joga com o Fluminense no Maracanã na quarta-feira e o Remo joga em Belém do Pará no Mangueirão contra o Corinthians no mesmo dia. Então, não vão aí querer utilizar os titulares aí para jogar esses jogos, porque esse repá, perdão, porque os jogos de quarta-feira são mais importantes. Remo deve utilizar os três jogadores, Álvaro, Galdezani e o Lucas, penso assim eu, e não é difícil de compreender dessa situação, nem que possam vir do banco de reservas. Os garotos da base aí, como o Eni, né, devem aparecer pelo menos no banco. O Raio deve ser titular ali, né, o Leonardo deve ser poupado. A dupla de zaga, com certeza, aí será o Diego Ivo e o Endo Lomar. O Zé Carlos deve aparecer no gol, né, quem sabe o Lucas Marques não estreie na lateral direita. Poderíamos ter o Galdezani no lugar do Shoa, né, o Pingo mais uma vez pintando aí no banco de reservas. O Richard Franco, não sei se vai atuar, já que não atuou na última partida, né, pode até atuar para ganhar ritmo de jogo. O próprio jogador Muriqui deve dar espaço ao Rogério no ataque, né, ao Neymar do Nordeste. O Diego Tavares deve aparecer na partida também, né, para pegar o recondicionamento físico. Ronald deve aparecer também, pelo menos, no banco de reservas entrar no segundo tempo. Mais ou menos, essa escalação mista aí, misturada com alguns jogadores da base, indo pelo menos para o banco, como o Henrique Vigia, o próprio Eli, que eu já falei, o Canu deve ficar no banco, na disposição. Fez uma cirurgia no nariz, né, Fabinho deve ser utilizado também. Então, o Remo deve fazer essa mescla aí, porque mesmo que o Remo não viaje, o jogo seja no mangueirão, o Remo corre risco de perder alguns jogadores para um jogo dificílimo, onde o Corinthians mesmo jogando no mangueirão é favorito, né, a gente tem que ser realista, mas se o Remo tiver o empenho que faltou no último jogo, o Remo pode sim fazer um resultado aí, pelo menos básico, de 1x0, 2x1, dá. E lá fora de casa, fazer, né, o que o Marcelo Cabo fez contra o Paissandu, ser frouxo, né, se recuar, tentar jogar por uma bola. Não era para ele ter feito contra o Paissandu, mas já que ele fez, nessa cagada aí, ele repita contra o Corinthians fora de casa, porque não dá para o Remo se abrir lá na Neoquímica Arena, porque vai levar uma porrada do Corinthians aí, sem precedentes, porque a gente não tem jogadores para bater de frente com uma equipe de Série A, né, lado médio para grande, escalão, essa é a grande realidade. Mas no mangueirão, dá sim para fazer um jogo aí ok, né, quem sabe ali o Muriqui está no dia dele, o Pablo Roberto não cansar, né, jogador de 24, 23, 24 anos, que cansa com 60 minutos de jogo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E essas novas contratações que cheguem para fazer já algo de produtivo no Repá, né, para a gente poder ver algo de qualidade, para que no jogo do dia 12 eles possam desempenhar um bom papel, tá. E as notícias do Remo de hoje são essas. O Remo corre atrás ainda do Setrovante, tá, o que eu fiquei sabendo. Falei para vocês, né, o Remo vai anunciar um lateral direito, anunciou o Lucas. O Remo vai anunciar mais o meio campo, que joga um pouco mais de recuado. Tá tudo gravado, o Remo foi lá e anunciou o Galdesani. Logo depois do Repá no pós-jogo, a gente ficou três horas aqui e eu falei, o Remo vai fazer uma costinha de fumaça, vai anunciar o meio campo e o atacante. Já anunciou o Álvaro. Não é difícil, né, a gente prever o que acontece no Remo. Queria ter o número da Mega Sena, para poder ganhar, para, né, dar uma ajuda para o Remo melhor aí. E lá na frente, o Remo vai anunciar também um jogador, né, um centralmente diário. Deve ser esta semana ainda, antes do jogo da Copa do Brasil, já que o Remo pode escrever o jogador para atuar frente ao poderoso Corinthians aí de São Paulo, tá. Nossas notícias de essa, agora sim, são essas, né, de hoje, são essas, perdão. Fiquem ligados no canal, se inscrevam no nosso Instagram, no nosso TikTok aí embaixo. Link dedicado da Betano, quem quiser fazer apostas. Depositou 20, ganha 40. Depositou 50, ganha 100. Ou seja, o que você depositar a partir de 20, no limite de 300 reais, você vai ganhar o dobro. Tínhamos cinco pessoas até ontem. Tem quatro ainda, tá. Quatro pessoas podem entrar no link aí, exclusividade do canal, para a maior casa de apostas esportivas do Brasil e umas do mundo, tá. Patrocina aí, Campeonato Espanhol, Champion League e etc, Campeonato Carioca, etc, etc. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.